Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com o Magalhães para falar dos times aqui do Rio, dos times cariocas nos campeonatos que estão por aí e de vez em quando tem tanto campeonato, tu não sabe qual é o campeonato que o teu time está, meio de semana sempre temos Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, daqui a pouco vai ter campeonato brasileiro também no meio de semana, ou seja, tu tem que ter um monte de tabela na mão para saber qual é que o teu time está jogando, nesse meio de semana teremos Libertadores da América e Copa do Brasil, Libertadores da América, o representante é o Vastão da Gama, e na Copa do Brasil, iniciando a sua trajetória na Copa do Brasil, temos o Mengão, então vamos falar do Flamengo, vamos falar do Flamengo que inicia já nas oitavas de final, porque o Flamengo está na Libertadores, sua participação na Copa do Brasil contra a Ponte Preta lá em Campinas. Bom meus amigos, a Ponte Preta está na Série B, está lá em 13º, 15º lugar, está armadamento para ali, não vem fazendo uma participação muito boa no Campeonato Brasileiro da Série C, da Série B, apesar de estar no início, está contratando alguns jogadores, contratou um jogador Danilo, do Atlético Mineiro, fez um rolo com o Fluminense, pegando o Luan Pérez e mandando o zagueiro Reginaldo para lá, a meu ver o Reginaldo seria o último Fluminense, era melhor mandar algum o Renato Chaves, mas aí mandaram o Reginaldo para lá, ou mandaram o Frazão, mas mandaram o Reginaldo para lá e levaram o Luan Pérez, que é um bom zagueiro que está lá no Fluminense agora. E tem alguns jogadores também que não vão poder jogar pela Ponte Preta, porque já jogaram por outros times, então a Ponte Preta vai com o time que tem e vai tentar a sorte, vai fazer a primeira partida em casa, vai tentar ganhar, vai tentar pressionar o time do Flamengo, mas sabe que o Flamengo tem uma certa qualidade, apesar de alguns jogos do Flamengo não ter jogado bem, mas a última partida o Flamengo jogou bem, principalmente que o treinador do Flamengo tirou o pano da cara que estava fazendo ele ficar cego de algumas coisas, parece que ele enxergou, tomara que ele tenha enxergado definitivamente e monte o time com as meias características que ele montou no último jogo. Então falamos da Ponte Preta ali, Ponte Preta é um time que vai causar um problema, lógico que vai, o Flamengo vai ter que correr, vai ter que se desempenhar, está jogando fora, ou a Ponte Preta vai tentar fazer um resultado para tentar se classificar aqui, porém não tem como negar o time do Flamengo, independente do jogador que a Ponte Preta colocar, o time do Flamengo é mais time, só que tem que provar isso em campo, tem que colocar em campo o Flamengo é mais time. E como é que o Flamengo vem? Bom, o Flamengo tem duas baixas de cara, não tem o Juan, que está sendo poupado, vai ser poupado, e não tem o Diego, a gente não sabe quando o Diego vem, porque na última partida contra o Ceará ele jogou, fez gol, foi lá para a galera, aquilo tudo, mas pelo que a gente leu ele sentiu uma lesãozinha no primeiro tempo, mas continuou, só que deu uma pequena lesão, ele vai desfocar o Flamengo na quarta-feira contra a Ponte Preta, já vai desfocar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro também no final de semana, e deve voltar, deve voltar também, não é certo, contra o Emelec pela Libertadores. E como é que então o Barbieri vai montar? Espero eu que ele não volte do jeito que ele estava antes da última partida contra o Ceará, porque aí não dá. Se ele voltar com o que ele estava antes, aí não dá. O que que ele estava antes? Ele estava antes com o Paquetá pelo lado direito, e o Diego atrás dos volantes quase para ele sair a bola. Eu critiquei isso ferranhamente. No jogo com o Ceará, o que foi que ele fez? Botou o Paquetá como segundo homem de meio campo, e o Diego próximo a Henrique Dourado. O que que aconteceu? Flamengo evoluiu, Flamengo acelerou o jogo, o jogo ficou mais acelerado, o Rodinei apareceu, mas o Dourado apareceu mais, o Vinícius Júnior teve mais espaço, por quê? Lá na frente, o Diego consegue, com a qualidade que ele tem, fazer a bola rolar um pouquinho mais rápido. Muito diferente do que ele vinha aqui atrás para pegar a bola. E com o Paquetá aqui atrás, quando bate a bola no pé do Paquetá, o Paquetá tem o drible curto de salão, que o Diego não tem, e com esse drible ele acelera o jogo e consegue fazer o Flamengo mais rápido. E isso funcionou muito bem com o Ceará. Espero que ele continue com isso, só que ele não vai ter o Diego. Bom, não tem o Diego, mas ele coloca o Everton Ribeiro. Tira o Everton Ribeiro da ponta, apesar do Everton Ribeiro ter jogado bem contra o Ceará, mas ele é o jogador de meio de campo. Não pega, não faz, pelo amor de Deus, espero que o Abert não faça isso, coloque o Arão junto com o Coetá e o Paquetá para fazer essa função. Aí não vai adiantar nada. Vamos ter um bom jogador na frente, mas não vamos ter a saída de bola aqui atrás, porque o Arão definitivamente é um bom jogador, mas vem passando por uma fase muito complicada. Então espero que ele não mude, espero que ele fique escoejar e Paquetá ali, esses dois homens. Ali na frente, o Everton Ribeiro, próximo ao Henrique Dourado, para ele poder se deslocar para o lado direito e para o lado esquerdo. O Everton Ribeiro mais solto, porque o Everton Ribeiro vai poder tabelar com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e com quem ele coloca para o lado direito. Eu colocaria ou o Geovane ou o Marlos Moreno. Acredito que ele inicie com o Geovane, que o Geovane vem entrando mais do que o Marlos Moreno. Então ele coloca o Geovane para o lado direito, o Vinícius Júnior para o lado esquerdo, vai ter jogador de velocidade e principalmente um jogador que vai ajudar o Rodinei pelo lado direito. Pelo lado esquerdo não tem jeito, o Vinícius Júnior não é esse jogador que ajuda, até porque, pelo que parece o olho do Barbieri também, o Vinícius Júnior não marca muito. Mas aí vai ter que alguém ajudar o René a marcar. Esse alguém, esse alguém, pode ser o Paquetá, ajudar a cobrir ali, que ele tem folha. Pode chegar o Coejar ali também, o Paquetá e o Coejar. Porém, o René pode ficar mais um pouquinho para deixar o Vinícius Júnior livre. Deixa o René um pouquinho, mas ali atrás, subindo um pouco, só na boca quando der. Mas o Vinícius Júnior, solto ali para ele pegar o contra-ataque. Porque quando pegar o contra-ataque, Paquetá no contra-ataque, bom, Vinícius Júnior. Se pegar pelo outro lado, Giovânio cai para dentro, igual o Everton Ribeiro fez, para a passagem do Rodinei e o Giovânio volta para o lateral direito. De vez em quando, trocando. O Rodinei vai para frente e o Giovânio atrás, dessa maneira, igual o Everton Ribeiro fez. Então, o time do Flamengo deve ser Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte no lugar do Juan e o René. Coejar, Paquetá, Everton Ribeiro mais próximo ao Henrique Dourado, Giovânio, acredito eu, Vinícius Júnior e o Henrique Dourado. Tem que chegar o Everton Ribeiro, ficar próximo, sempre próximo ali, o Henrique Dourado. E, quando o Flamengo tiver com a bola, ele fazer a tabela igual o Diego estava fazendo. Fazer a tabela pelo lado esquerdo com o Vinícius Júnior, fazer a tabela pelo lado direito com o Giovânio. E, de vez em quando, se der, ele dá uma voltada, dá uma voltada para a infiltração do Paquetá, que chega muito bem, porque ele tem velocidade. Mas, não muda. Eu espero que o Babeli, espero sinceramente, que ele não volte o que estava. Espero que ele coloque o que ele colocou no último jogo. O Paquetá, como segundo homem, que eu venho pedindo, todo mundo que acompanha o meu canal, venho pedindo. Há muito tempo eu venho pedindo o Paquetá, como segundo homem, que é um desperdício, o Paquetá, aberto. Há muito tempo. E há muito tempo que eu pedia. Pô, o Diego não tem que ficar indo lá atrás e buscar bola. O Diego tem que estar lá na frente, próximo com o Henrique Dourado. Era muito simples. Só o Babeli que não enxergava. Por quê? No Corinthians, se faz isso, o Rodriguinho está lá na frente. No Cruzeiro, se faz isso, o Thiago Neves está lá na frente, próximo ao Sassá. No Grêmio, o Luan está lá na frente, próximo ao centroavante. Ou seja, os jogadores que têm uma certa qualidade, mas não têm tanta velocidade, eles estão próximos ao centroavante, porque lá eles vão criar problemas. Eles vão dar um drible, eles vão cavar uma foto, eles vão dar um toque de primeira. E lá atrás, o cara tem que correr muito e acaba rendendo pouco. Aí eu critico o cara. E quem tem fôlego para poder fazer isso é o Paquetá. Tem um garoto novo para poder fazer isso. E lá, igual fazendo a comparação no Cruzeiro, o Cruzeiro tem. O Lucas Silva, o Henrique, que pode fazer isso. E deixa o Thiago Neves. Mas deixa o Thiago Neves que tiver que ir lá atrás para poder sair a bola, para poder ele chegar no centroavante. Ele vai morrer. Ele não vai render. O Luan tem que ir lá atrás para sair a bola. Então, o Flamengo, penso eu, ele tirou o que estava tampando o olho dele e enxergou dessa forma. Dessa forma aí, apesar do Flamengo precisar urgentemente de um lateral esquerdo e de um lateral direito. Mas urgente no lateral esquerdo. Lateral direito tem que ter também. E o Flamengo precisa urgentemente, a meu ver, de um zagueiro de velocidade. Porque os zagueiros do Flamengo, os quatro, são lentos. Os quatro jogadores são lentos. O Flamengo precisa de um zagueiro de velocidade. Vai fazer falta para o restante do campeonato um zagueiro que tenha velocidade. Mas o Flamengo não tem. Mas precisava contratar. Dois laterais, um zagueiro com velocidade. O restante ali, o Flamengo vai dando o seu jeito com as peças que tem. Então, meu amigo, essa foi a minha visão desse jogo pela Copa do Brasil. Do Flamengo, cor da ponte preta, fora de casa. O jogo do Flamengo, se não estiver enganado, acho que é 7x6. Teremos dois caracos jogando. O Flamengo joga pela Copa do Brasil. E o Vasco, mais tarde, 9h45, contra o Cruzeiro. Um jogaço, um jogaço, contra o Cruzeiro para a Libertadores. Os dois jogos vai ter live. Terminou o jogo do Flamengo, ou entra ao vivo. A gente bate um papo aí. 30 minutos, 40 minutinhos sobre o Flamengo, sobre o resultado do Flamengo. Que aí, em seguida, já tem o jogo do Vasco. Terminando o jogo do Vasco, a gente entra ao vivo de novo. E um detalhezinho, meus amigos torcedores do Flamengo. Vou falar aqui uma coisa do esporte aqui, do futebol, os três ou quatro pontos. Primeiro, o Galvão Bueno é irritante. Galvão Bueno e Caio Ribeiro, hoje, no jogo Real Madrid-Bayern, pelo amor de Deus, eles estavam vendo que jogo? Não era aquele jogo que eu estava vendo. Porque eles estavam demonstrando um jogo como se o Real Madrid e o Bayern fossem a perfeição do futebol. Por questão de brincadeira. A zaga do Real Madrid e a zaga do Bayern de Munique estavam batendo cabeça. Eles estavam dando pichotada, estavam dando canelada. Tanto a do Bayern de Munique quanto a do Real Madrid, deu uma estrecha de pichotada de canela. Ia chutar para um lado a bola e ia para o outro. O goleiro do Bayern de Munique deu uma pichotada a monte, tomou um gol. O Real Madrid não tomou o gol e não foi desclassificado. Porque o goleiro do Real Madrid resolveu agarrar. Porque também tinha falhado em outras partidas. Mas hoje o Navas agarrou o Paredel, fechou o gol. Por isso o Bayern de Munique não ganhou do Real Madrid e não desclassificou. O Real Madrid não jogou bem. A zaga dos dois times batendo cabeça. Os times não marcavam direito. Dando espaço, o Real Madrid chegava na área do Bayern de Munique a hora que quisesse. O Bayern de Munique chegava na área do Real Madrid a hora que quisesse. E o Caio Ribeiro e o Galvão Bueno fazendo a narração como se fosse a maior perfeição do futebol deles. Pô, arrego, para de puxar saquismo. Aí, com isso, aí joga o futebol brasileiro lá pra baixo como se o futebol brasileiro fosse... Ai lá, na Europa ele fala assim, pô, na Europa ele tá vendo. O juiz europeu horroroso. Um pênalti descarado do Marcelo, que depois do Marcelo falou, bateu na minha mão mesmo. E eu tava dentro da área, muito dentro da área. Aquele Arnaldo, pelo amor de Deus. Ele é cego, ele tá cego. Pô, todas as câmeras mostrando que a mão do Marcelo tava dentro da área. Ele, não, mas eu acho que no alto ele tava fora da área. Aí depois, ele não teve mais como que a câmera pegou bonito. Aí eu falo, não, olha lá, o pé dele tava dentro da área. Ah, é mesmo, tava dentro da área. Pô, arrego, pelo amor de Deus. Assim, fica difícil acompanhar o jogo. Outro detalhe. Tem um comentarista, tem dois comentários, não no Fox Sports ou no Sports Interativo, que nitidamente, eles estão querendo aparecer em cima de gente grande. Estão querendo aparecer em cima de quem? Do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras e agora do Tite. Não interessa o que esses quatro fazem, eles estão metendo a língua. Só falam mal, só falam mal. Pra quê? Pra da mídia. Pra da mídia. Agora o cara do Sports Interativo resolveu falar mal do Tite. Tá torcendo contra a seleção. Todo ano de Copa do Mundo tem alguns comentaristas que torcem contra a seleção. Pra quê? Pra se a seleção perder, depois acaba falando, tá vendo? Eu avisei. Eu avisei que tava errado. Vocês falaram do Tite. Tite não é isso tudo. Tite não é isso tudo. É igual o que estão falando do Flamengo. Ele resolveu bater em todo mundo. O Vinícius Júnior é pereba. O Diego é isso. O Lucas Jimi é isso. O Palmeiras é horrível. Ou seja, os dois. Eles não tem o que falar do futebol. Que parece, já tomam o tema da televisão, mas conhecem muito pouco. Conhecem muito pouco. Nunca bateram, nunca jogaram futebol de nada. Nem de videogame. Mas falam mal de jogador toda hora. Falam mal, mas não sabem fazer o que o cara faz. Mas falam mal. Mas sabem falar mal. Eu acho isso horrível que ele aparecer. É dessa forma. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O cara do esporte interativo ainda é muito pior do cara do esporte. Eu não me lembro não, mas depois eu vou pegar o nome e vou trazer pra vocês. O cara do esporte ainda dá uma maneirada, ele dá uma batida na sombra. Agora o cara do esporte interativo, um branquinho de cabelo liso, não sei o nome dele. Pelo amor de Deus. Ele encontrou o Tite, o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras. Pra Cristo. E Métio só fala mal. Só fala mal. Por ele, por ele, o Tite não seria da seleção. E o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians provavelmente estariam na Série C. Estariam na Série C. Por isso, é falta de conhecimento, a falta de habilidade. Eu acho isso ridículo. Ridículo, ridículo o que esse cara faz. Mas depois eu vou dizer o nome aí e vocês começam a acompanhar o que esse cara fala. Apesar que vocês começaram a acompanhar, você vai estar dando ibope pra ele. Pô, você tem que ver um comentário de um cara que fale sobre o jogo. Se errou, é beleza. Agora, independente de acertar ou errar, o cara só fala mal. Ele não reconhece nenhum acerto. O Flamengo ganhou de 3 a 0. No Ceará, ele só falou mal. Ele só falou mal. O Palmeiras ganhou do Boca, aí empatou com a Chapecoense e só falou mal do Palmeiras. E não levou em consideração que a Chapecoense não deu um chute pro gol. Ou seja, é complicado. Mas essa é a minha opinião. E um outro detalhe que eu quero falar aqui rapidinho. Tem um pouquinho a ver com o Flamengo. Falar do Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano vira e mexe, principalmente no jogo do Flamengo. Ele parece que tem um problema grave com o Flamengo. Eles sempre fazem os comentários horrorosos. E eu sempre reclamei muito do Juninho Pernambucano. Mas meus amigos flamenguistas que estão acompanhando o canal. Hoje eu vou bater palmas no Juninho Pernambucano. Então eu vou falar por quê. Eu já tinha reparado isso, mas fiquei na minha. O Juninho Pernambucano, ele tá sendo o homem para Dedéu. Porque independente de ele estar na Globo, o Juninho Pernambucano fala o que ele pensa. Independente de quem esteja na bancada com ele. O André Rizek deve estar arrancando os cabelos. O André Rizek deve estar engolindo ele a seco. Porque toda vez que o Juninho começa a falar, ele fecha a cara. Que provavelmente ele não concorda com quase nada que o Juninho fala. E o Juninho falou mal dos setoristas daquele repórter que ficam nus nos clubes. E o Juninho meteu o malho. Meteu o malho. Falou mal. O Juninho falou que tem processos contra vários setoristas. Teve problemas graves quando ele voltou para o Vasco. Falou mal. Tentaram defender. A Globo soltou uma nota no arco. Não concordando com o que o Juninho falou. Porém, na nota diz que é deixar livre os pensamentos de seus comentaristas. Juninho Pernambucano, calzada. Eles vão te botar na geladeira, filho. Deixa passar a Copa do Mundo. Se não fizerem antes. Se não fizerem antes. Mas deixa passar a Copa do Mundo. Tu vai para a geladeira, filho. Começa a cavar uma outra emissora que eles vão te mandar embora. Porque a Globo, isso é com todo mundo. Não aceita que não sigam a cartilha dele. É por isso que um monte de comentaristas, principalmente que trabalham na Globo Esporte TV, tem sua opinião, mas não diz a sua opinião. Não diz a sua opinião. Inclusive, teve um outro comentarista, um outro comentarista que agora eu não me lembro o nome, que apresenta um programa no Esporte TV, que disse que o Esporte TV e a Globo não permitem que você diga qual é o seu time. Não diz que o comentarista diga qual é o seu time e depois desmentiu. Mas ele falou no ar que o Esporte TV não permite. Só que aí, com os jogadores contratados, não tem jeito. O Juninho todo mundo sabe. O Júnior todo mundo sabe. O Caio Ribeiro todo mundo sabe. O Falcão todo mundo sabe. O Caio da Grande todo mundo sabe. Agora, os comentaristas que não foram jogadores de futebol, eles não podem falar o seu time. E esse comentarista falou. E isso é verdade. Não pode. Então eu bato palma pro Juninho Pernambucano, apesar de eu achar que em breve ele vai ser mandado embora. Mas, ó, ele fala o que ele pensa. Eu posso não concordar. Mas ele, nisso a gente é muito parecido. Fala o que pensa. Você pode não concordar. Também não vou brigar com o Juninho. Não vou brigar com o Juninho. Ele fala algumas coisas que eu não concordo, mas ele fala o que ele pensa. Então, o Juninho Pernambucano, eu bato palma. Fala o que pensa. Só não pode ofender ninguém. Só não pode ofender ninguém. Mas fala o que pensa. E principalmente na Globo. Ele não tá esquentando pra isso. Então, de novo, pro meu amigo que tá acompanhando o canal aqui, né? Uma galinha que a gente tá falando do Flamengo. Mas eu bato palma porque merece. Tinha que ter mais comentaristas assim. Que fala o que pensa. Independente de onde esteja, de ficar seguindo cartilha. Lógico que eles querem manter o emprego. Então, ele acaba seguindo a cartilha. Mas é complicado. Mas é a minha opinião. Então, meus amigos flamenguistas, essa foi a minha visão do jogo Flamengo e Ponte Preta pela Copa do Brasil. Na verdade, Ponte Preta e Flamengo, que o jogo é Campinas. Rapaz, o jogo entra ao vivo. Então curta, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Divulgue pra chegar aos mil. Resenha. Comigo, Magalhães. Tamo junto. Até o final do jogo pra gente bater aquele papo ao vivo. Um abraço. Até mais. Tchau. Fui. Fui.